A despeito das constantes traições e transgressões de seu povo, Deus diz palavras impressionantemente tocantes, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama ardera em ti, porque eu sou o teu Deus, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Versos 1 a 3. Há quatro ensinamentos essenciais e claros nestes versos. Número 1, Deus é o único que pode nos dar a salvação. 2, porque Deus nos dá a salvação, não devemos ter medo. 3, porque Deus nos dá a salvação, somos propriedade exclusiva dele. E número 4, porque Deus nos dá a salvação, é capaz de nos fazer atravessar as mais duras provações desta vida. O verso 25 apresenta uma das mais importantes verdades de toda a Escritura. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Sabe o que estas palavras significam? Que não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não há nenhuma culpa que Ele não possa tirar. Sim, Ele perdoa qualquer pecado e tira de nós qualquer culpa. Chega de sofrer, chega de andar curvado pelo sentimento de culpa. Vamos confessar, abrir o coração a Deus, afinal Ele é Senhor e fora dEle não há salvador. Aproveite este momento, abra o coração a Deus, que Ele abençoe você. Aproveite este momento, abra o coração a Deus, afinal de 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 Deus. Aproveite este momento, abra o coração a Deus, afinal de Deus. Aproveite este momento, abra o coração a Deus, afinal de Deus.